Olá, bem-vindas, bem-vindas e bem-vindes a mais um debate do nosso Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Estamos muito felizes em receber as cineastas e cineastas que aqui estão nessa sessão que vocês acabaram de assistir e contou com os seguintes filmes, Enraizadas, de Gabriele Rosa e Juliana Nascimento, Frágil, Reflexões em Quarentena, de Pedro Caetano, Chacal, A Lenda do Rap Está de Volta, de Paulinho em Sacramento, Sou Baixada, de Vladimir Med, Ninguém Solta a Mão de Ninguém, de David César e Cinema Está na Mesa, de Leila Xavier e Stefano Motta. Com vocês, os realizadores e os produtores dessas obras. Olá, como vão? Aqui estão presentes também os seguintes produtores. Elvis Oliveira, produtor de Sou Baixada, e Tobias III, produtor de Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Muito bom estar com vocês. Estamos bem felizes nessa sessão, que é uma sessão de documentários que tratam de questões contemporâneas. Enfim, a gente está ansioso para conversar. Acho que essa conversa podia render muito tempo. E eu vou começar fazendo uma pergunta, como sempre eu tenho estabelecido nesses debates, uma pergunta mais geral para que vocês falem um pouco da produção, do processo de direção, do tema, de uma forma mais... Legal para o nosso público poder também participar depois e receber essas obras. Então, gostaria de a gente começasse por aí. Essa pergunta acho que é um pouco para todo mundo. Eu vou encadeando, eventualmente, essa conversa conforme ela for acontecendo. E aí eu acho que, nesse sentido, eu começo com Enraizadas, de Gabriele Rosa e Juliana Nascimento. Enraizadas e Juliana Nascimento Respondendo a sua primeira pergunta, assim, o Enraizadas, vocês acabaram de assistir agora, é um filme que fala sobre tranças, né? Achei muito interessante que é uma mesa sobre documentários contemporâneos. E eu estou aqui já refletindo sobre isso, pensando como o Enraizadas, a gente traz uma memória do passado, assim, desde a escravidão. E a gente tenta conversar com a estética, conversar com histórias do presente, assim. E aí eu já estou começando a pensar como é um filme contemporâneo, mas que, de alguma forma, ele faz esse resgate, né? Das nossas histórias do passado, querendo ou não, acho que uma das urgências do nosso mundo contemporâneo é justamente, pensando questões raciais, as nossas histórias negras, né? É justamente, hoje, no mundo contemporâneo, é fazer o resgate dessas histórias, né? Essa é a urgência, de alguma forma, a gente contar as histórias que não foram documentadas, assim. Então, acho muito legal a gente estar aqui, porque eu acho que o Enraizadas representa muito essa urgência desse momento, assim, né? De visibilizar, de registrar, de resgatar as nossas histórias, assim. Não sei se a Ju quer começar a complementar. Eu acho que a gente tem uma tentativa muito forte, né? De fazer com que o Enraizadas, ele seja um acervo visual mesmo do que é e do que foram as tranças, né? E do que elas representam. Então, o filme, ele começa, né, nos situando, no caso, situando eu e a Gabriela enquanto roteiristas, no presente, na nossa visão de mulheres negras que usam trança e que são cercadas por pessoas que usam tranças. O filme, ele começa, né, com pessoas que vivem do nosso lado, que usam trança. E acho que dialogando muito do ponto de vista estético, né? Então, a gente traz a estética dessas pessoas, o empoderamento delas através da estética. E a gente faz uma ligação direta com o passado, né? Com aquilo que as tranças sempre representaram, que é a resistência, né? Que é esse processo de simbologia mesmo. A trança, ela significa, ela tem um significado muito forte para a nossa cultura. Então, a gente traz para o presente o significado daquilo que as tranças sempre foram, né? Então, acho que tem esse, o filme, ele tem esse diálogo presente e passado, muito forte. E a gente tenta amarrar tudo através da estética, né? Usando aquilo que a gente, aquilo que a gente tem como referência e aquilo que nos cerca mesmo. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, o que a Gabi estava falando sobre a contemporaneidade do filme, né? Que é fazer esse diálogo. Nada está solto, né? As coisas, na verdade, estão sempre muito bem amarradas, né? Então, a gente traz o presente, mas mostrando que o presente, ele só é presente porque existe um passado, né? E que esse passado é um passado de resistência. Então, o filme, ele faz essa amarração. Com certeza. Uma amarração. Eu fico pensando, né, Juliana, Gabriele, né? Muito em algumas questões, acho que a direção de arte, né? A direção de vocês, a direção de arte do filme, né? Eu acho que são bem preciosas. E pensar também esses caminhos de pesquisa, e fico pensando nas pesquisas que vocês fizeram para construir o filme. E nessas reflexões, pensando também, não só o passado, mas também nessa documentação, nessa construção de uma memória, é bem interessante, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversando com vocês, e depois a gente vai fazer aquela última rodada. Eu vou chamar para a roda, então. Eu agradeço, né? E chamo para a roda o Pedro Caetano, para falar de frágil, reflexões e quarentena. Oi, Pedro. Olá, prazer estar aqui. Olá, prazer, né? Assim, por falar das memórias, assim, o seu filme é praticamente, assim, memória da quarentena, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente dele. Sim. É, o frágil, na verdade, ele surgiu de uma inquietação do meu coletivo artístico, né? Que é o Coletivo Abrupto, que foi um coletivo que foi criado em abril do ano passado, abril de 2019, que eu criei junto com mais seis artistas pretos, né? E ele partiu de uma inquietação, na verdade, foram duas inquietações, que foi... A primeira delas foi que, durante a quarentena, logo no início da quarentena, a gente percebeu um aumento muito grande dos casos de agressões domésticas. E isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né? E a outra coisa que a gente já vinha há algum tempo dentro do nosso coletivo debatendo sobre masculinidade e sobre como a gente simplesmente não fala sobre isso, né? E, principalmente, quando a gente tem a pauta racial, essa pauta racial acaba sempre não andando no mesmo patamar desse debate, né? Então, a gente sempre fala no coletivo que a gente debate amor preto, né? E os dois têm que estar no mesmo nível, tanto o amor quanto o preto. Então, a gente partiu dessa inquietude, e esse filme foi feito logo no início da quarentena, quando a gente realmente estava todo mundo confinado, e a gente pensou em alguma forma de fazer um filme para, a princípio, para redes sociais, né? Então, a ideia é que ele fosse realmente curto e que ele tivesse uma reflexão bem lúdica e bem poética, assim. Então, a gente levantou esse questionamento através dessas imagens de cada artista na sua casa. Foi uma direção relativamente mais tranquila de fazer, porque todos os artistas já são do coletivo, então, a gente já tinha um diálogo que já estava sendo feito sobre isso. E foi muito interessante, porque cada um demonstrou, a ideia era que cada um demonstrasse o seu conceito de fragilidade dentro dessa caixa de fósforo que a gente vive em São Paulo, que foi a principal questão para a gente. Quando a pandemia chegou, a gente percebeu que, na verdade, a gente vive confinados em caixas de fósforo que não suportam nossos sonhos ou nossas loucuras. Então, a ideia era justamente retratar isso, né? Como que a gente se relaciona hoje, na sociedade que a gente vive, com tudo que a gente passa, como que a gente se relaciona com a nossa própria casa? Será que o nosso lar hoje, o lugar que a gente está, é o lugar que a gente descansa a nossa alma, é o lugar que a gente se recarrega, é o lugar que a gente repensa nossos sonhos e nossas vontades? Ou a gente está só fazendo parte de um mecanismo, de um sistema que não é nosso, e tentando reproduzir isso? Então, o filme partiu dessa inquietude, a gente teve uma conexão grande de gerações, então, a gente começa o filme com uma referência a uma nova geração, e a gente termina com uma referência à nossa ancestralidade, que são os pais de uma das artistas do filme, e a gente coloca tudo isso em questão, o que esse momento nos leva a repensar, a ressignificar e a se olhar, né? Poxa, assim, acho que bacana você trazer essas questões, porque eu acho que elas muito dialogam também, muito com o que a gente tem pensado em termos de curadoria, mas também com o que a gente pensa em termos dessa sessão especificamente, e a oportunidade de estar em coletivo e de pensar coletivamente, um determinado roteiro, uma determinada reflexão, que seja afrocentrada, acho que também é bastante interessante para a gente justamente dar conta desses movimentos. e te agradeço por estar aqui, por ter confiado na gente, no seu filme, né? Eu que agradeço, é um prazer enorme. E eu chamo agora, né, sou o Baixada, né, sendo representado pelo produtor, né, o Elvis Oliveira. Oi, Elvis. Opa, oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. O sou o Baixada, ele surge a partir da pesquisa do Vladimir Med, né, o diretor do filme. Esse filme, inclusive, é o trabalho de conclusão de curso dele no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, do bacharelado em produção cultural. Foi fomentado pelo programa Elipse, para curtas universitárias, e é um filme que fala da juventude negra da década de 70, na Baixada Fluminense, né, especificamente a juventude do movimento Black Soul, né, então, esse documentário, ele passa por questões, por exemplo, como era essa identificação racial do movimento Soul no Rio de Janeiro, e como foram as coisas, né, como as coisas aconteceram na Baixada Fluminense em si, diferente de outros filmes que falam especificamente da cidade do Rio, né, como é que esse movimento, ele se articula, como é que esse movimento, ele resiste politicamente dentro do estado do Rio. Então, esses entrevistados, né, hoje na faixa dos 60, 70 anos, eles discursam ali, falando sobre suas resistências, né, sobre como era na década de 70, você ter um trabalho ou andar na rua, né, como é que você faz para se movimentar na cidade. Então, ele vem evidenciar esse movimento e essa galera, né, e foi muito legal essa produção, porque conhecer esse outro lado do movimento Soul no Rio, ele te traz um outro olhar, né, ele fala muito de como foi a ditadura em si, então você tem, você passa por diversas questões políticas que estão registradas historicamente e que hoje está em todos os lugares, né, ele está aí para mostrar como a juventude negra resiste todo esse tempo, né. Eu acho que é fundamental, né, suas reflexões são fundamentais, eu fico sempre pensando na memória, né, dos movimentos negros nos anos 60, 70, né, principalmente pensando no Rio de Janeiro, e pensar o movimento Soul, né, e especificamente dentro da Baixada Fluminense, acho que é fundamental para quem, assim, pensando no Rio de Janeiro, né, região metropolitana do Rio de Janeiro, e essas especificidades, então, acho que também pensar essa formação dessa memória para que a gente também não perca de vista, né, o nosso presente e as nossas possibilidades de futuro, né, e acho que nesse sentido, assim, os entrevistados que vocês trazem, eles dão muita conta disso e são bem significativos do que esse movimento, ele foi, como ele reverbera e ele repercute até hoje, né, e acho que nesse sentido, né, acho que tem um diálogo com uma questão de resistência e memória que dialoga, né, com Ninguém Solta a Mão de Ninguém, e aí não pensando o Soul, pensando a escola de samba, mas pensando a escola de samba de uma outra maneira, e aí também é interessante da gente perceber esses cruzamentos, e aí eu chamo o Tobias III, obrigada, Elvis, Tobias, para falar do Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Obrigada, Tobias. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, o Ninguém Solta a Mão de Ninguém, ele acabou acontecendo, né, eu e o David César, nós começamos a trabalhar juntos ano passado em um espetáculo musical que eu desenvolvi falando sobre a temática do Carnaval e levei para o Teatro Municipal, e como eu costumo brincar, a conclusão de curso desse espetáculo seria o desfile de Carnaval. Porém, aqui em Bauru, nós tivemos uma surpresa, né, houve um pré-candidato a vereador que entrou com processo contra a nossa prefeitura, ele é representante de um segmento religioso aqui da cidade, e nós desfilamos sem receber. E isso ficamos sabendo duas semanas antes do desfile, já com tudo ali na cara do gol, né, para desfilarmos. E aí surgiu essa ideia de retratar a superação que foi levar esse desfile, os sonhos de tantas pessoas que estão em jogo ali, quando você tem um bloco carnavalês com uma escola de samba, né, e aí nós nos juntamos ali, roteirizamos e pensamos em como fazer esse retrato sem perder, né, a sensibilidade do Carnaval, sem deixar de mostrar ali a garra, a superação das pessoas que estavam envolvidas. O contexto desse filme se passa dentro da cidade de Bauru, né, Bauru é uma cidade do interior do estado de São Paulo, tem um movimento carnavalesco aqui de longa data, vem desde a década de 50, inclusive nós temos um sambódromo, que é o segundo sambódromo do Brasil, depois do Rio, e teve um hiato de carnaval aqui de quase uma década, em que o movimento carnavalesco acabou entrando em declínio, né, e nos últimos 10 anos ele retomou, retomou com força, porém já vem encontrando aí novas dificuldades pelo crescimento do movimento não ser acompanhado por uma organização, né, política, administrativa e até profissional do nosso segmento. E aí o Ninguém Solta a Mão de Ninguém veio com uma resposta realmente nossa, como artistas que sentem essa necessidade, né, de mostrar um contraponto, mostrar um outro ponto de vista, né, porque só quem participa de carnaval sabe a loucura que é a concentração para você conseguir alinhavar tantas pessoas distintas, né, ao mesmo tempo, pessoas chegando na entrada, chegando em cima da hora, perto de fantasia, enfim, irem coisas, e foi assim que o filme acabou se desenrolando. Obrigada, Tobias, acho que é bastante interessante, porque o filme também tem uma coisa interessante, né, para quem assistiu, né, que é justamente pensar o ritmo das musicalidades afrodiaspóricas conjugadas, então, né, não é só samba, então acho que é interessante da gente perceber essa performance, né, e como que essa performance ela se dá justamente nessas musicalidades afrodiaspóricas. E é isso que a gente agradece demais. Quem, eu me lembro que ano passado eu estava conversando com o David, e ele brincou comigo tanto por conta do espetáculo quanto pelo planejamento do Carnaval, foi a primeira vez que nós reunimos uma equipe, né, que contou aí com quase dez profissionais para fazer essa produção, que eu tinha uma visão que não era glamourosa do Carnaval, eu tinha uma visão quase que triste, as pessoas pensam em samba, pensam em Carnaval, pensam sempre naquela coisa autoastral, né, de repente você aparece falando sobre o contexto, mas de uma maneira mais pé no chão, também mostrando os bastidores, mostrando que tem muita luta, muita garra ali, planejamento para poder levar aquilo adiante. E a questão dessa surpresa realmente vai pegar todo mundo de uma maneira inesperada, né, porque quando a gente pensou nisso, eu e ele gostamos muito, né, dessas brincadeiras, nós dois somos dançarinos, e aí isso acabou rolando naturalmente. Eu acho que funcionou, super funcionou, e a gente agradece bastante a tua participação, que bom que você veio falar do filme, e a gente chama agora a Leila Xavier para falar de O Cinema Está Na Mesa. Então, O Cinema Está Servido, ele é um doc experimental, onde a gente tem duas jovens, né, na verdade, a gente inicia com três jovens, mas que, ao final, a gente conclui com duas jovens negras da periferia, que têm essa sede de aprender cinema, e, sobretudo, com os que vieram antes, e aí a gente meio que traz para essa narrativa, já que essas meninas têm essa sede toda, né, de aprender, a gente traz as possibilidades de contar essa narrativa experimentando algumas linguagens, né, do cinema. Então, a gente conta nesse filme, né, com uma parte que é documental, e depois a gente se vale também de uma parte ficcional, né, onde a gente faz um experimento de reproduzir uma cena do alma no olho, do que seria brincando com as imagens de uma das meninas que está fazendo o curso de atriz, e a gente traz também nessa parte ficcional uma inversão total, inclusive da trilha, que na trilha original do Alma do Olho, a gente é com o Contrani, né, John Contrani, e a gente usa no filme, o cinema está servido, a esposa dele, né, que é a Alice, e aí depois a gente também traz para dentro dessa narrativa é o making-off. Então, a gente usa essas possibilidades, né, como se fosse um banquete de cinema, né, um banquete de possibilidades de você contar uma história. Então, o cinema está servido a um pouco isso. Você se servir do cinema, inclusive, as imagens, boa parte das imagens de cobertura do filme são de filmes de cineastas negros, né, já que toda a construção da narrativa foi em torno do cinema negro, né, então, é isso. Eu acho que essa é uma das coisas, eu acho que o filme, ele é, justamente também por pensar esse diálogo, pensar múltiplos diálogos, né, acho que um dos diálogos que a gente podia também pensar é justamente nessa questão das meninas estarem em trânsito num processo de formação, né, como que elas se apropriam da cidade, do que que a cidade pode dar pra elas, mas também do que que elas se apropriam em termos, né, do que que essa formação pode trazer pra elas, né, e do que que esse cinema negro serve também como uma referência, né, e acho que nesse sentido, e obrigada pela correção, o cinema está servido, né, não vamos, né, esquecer mais, e aí nesse sentido a gente agradece, Leila, obrigada mesmo pela sua participação no debate, eu chamo o Paulinho, né, Paulinho Sacramento pra falar de Chacal, a lenda do rap está de volta, olá, Paulinho, tudo bem? Vou você ligar o microfone, obrigada, olá, né, então a gente está aqui conversando um pouquinho sobre esses processos de produção, de direção, se você puder falar por cerca de uns dois minutinhos sobre o seu filme, depois a gente vai fazer uma última roda já pra as considerações finais. Ah, legal, primeiro obrigado aí, por isso que eu vou estar mais uma vez participando do festival, muito obrigado. Então, na realidade, esse filme, ele começa de uma outra maneira, né, esse filme, ele surge através do edital, o Lado Curta, Light Lado Curta, e aí, na realidade, quando eu ganhei esse edital, esse filme, ele era um filme que era pra falar sobre a vida do Chacal, Chacal que é um récord que já tem muito tempo, da gente ter esse livro aí cultural da cidade, e que passou por alguns problemas, na realidade, com dependência química, né, e acabou se afastando um pouco do circuito cultural, do circuito de trabalho, muito por conta também desses problemas que ele veio acarretando e aglomerando em sua vida, assim, ao longo do tempo, isso muito desde moleque, depois o Chacal é muito... diria que conhece o Chacal há décadas, essa irmã, ela é madrinha de água, todo mundo, então o Chacal é um cara que conhece muito tempo e acompanhei, infelizmente, essa derrocada, né, então quando eu escrevi esse roteiro, era um roteiro que era para falar sobre a vida do Chacal como récord, contar um pouco da história dele, da trajetória dele dentro da música e tal. ao longo do caminho eu tenho um processo de documentário, eu escrevo o meu roteiro, mas ao longo do tempo quando eu começo a fazer o filme, obviamente o roteiro muda, isso é um processo que eu fiz, não é récord, mas ele vai mudando. E aí, ao longo do caminho, eu percebi que, na realidade, eu precisava falar de um outro Chacal, e não daquele Chacal que muita gente já conhecia, principalmente a galera do récord, então eu entendi que esse Chacal que está hoje, vivo aí, perfeitamente trabalhando é uma força na energia gigante, é um novo Chacal, é uma nova pessoa, é um novo cara, e esse novo cara ele volta à sua vida, conforme ele mesmo diz, para aquele antigo que ficou para trás, através da cura de uma raiz africana, que pouco se fala que é oga. Oiboda é um arbusto que pode ser encontrado em alguns países, como camarões, gabão, congo, angola, que nem equatorial, e tal, e a ibogaína, que é um princípio ativo que surge através da iboga, ela é usada para desintoxicar o corpo e a mente das pessoas, ajudando direto no tratamento do conteúdo de drogas e tal, e que ainda não tem um avanço no Brasil, como em quase todo mundo não se fala muito, até por conta da indústria farmacêutica, que acaba tentando barrar essa cura porque você está sendo curado por uma raiz, então, isso é um processo mundial, aquele que ela vem tomando tanto da saúde das pessoas, então, eu achei que era necessário falar sobre esse novo cara através dessa cura, principalmente por ser um arbusto africano, então, na realidade, o filme mudou, na realidade, no meio do caminho, e aí eu entrei em contato com a galera do festival, troquei o roteiro, foi tudo super entendido, a galera super sensível, entendeu que era necessário para que o filme... Falar também dessas questões? É, falar dessas questões é uma questão muito nova, é uma questão... É real, assim, você realmente está curado, o Chacal, depois que fez o tratamento com a imbogaína, ele nunca mais usou nenhum tipo de química, não bebe mais, nada mais, ele se tornou, costuma-se dizer dentro do tratamento que rola um reset do seu corpo, cada um com o seu processo de cura, mas você rola um reset ali. Então, esse roteiro foi aceito, essa troca, porque eu, na verdade, fui de outra coisa no meio do caminho, e aí eu fui em busca de melhorar essa pesquisa, entender um pouco mais sobre esse processo de cura, e a gente foi para a rua para fazer o filme, e o filme ficou muito legal. O Chacal, assim, personagem principal, que dá justamente conta, né, desses caminhos, né, pelos quais alguns músicos acabam, né, algumas pessoas acabam passando, acho que, de fato, o ponto de virada do teu filme é justamente o próprio tratamento do Chacal. A gente quer te agradecer demais a sua presença, e eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar todo mundo de volta para a roda, a gente só tem mais cinco minutinhos de debate, infelizmente, né, e eu queria que vocês fossem, né, pensando nas considerações finais, para a gente se despedir do público, e acho que a gente pode começar no inverso, acho que a gente coloca as considerações finais, assim, do último para o primeiro, pode ser? Paulinho, começa, e aí depois, Paulinho, a gente vai, né, Leila, Tobias, pode ser? Paulinho, a palavra está com você, considerações finais para a gente encerrar o debate? Ah, legal. Não, eu só tenho a agradecer aí, parabenizar todo mundo que está aí, que tem a oportunidade de ser aqui, no festival, nós vamos dar uma coisa importante, para você trabalhar também, e que o festival em breve volte a acontecer dentro da sala de cinema com a segurança necessária. Por favor. Esse formato é muito interessante, a gente acaba atingindo muito mais gente, se a gente for parar para analisar. Mas não espalha! Não, não, é normal, assim, eu acho que é isso, o mundo está pagando, está pagando agora, está todo mundo pagando por um processo que a gente mesmo criou, então eu acho que essa pausa é necessária também para que a gente possa se reinventar e entender que novas formas de viver terão que ser criadas e a gente está aqui para também se reinventar cada dia. E tem coisas que não dá para a gente parar também, que é o processo que a gente cria, né? Quando a gente destrói uma água e acontece tudo isso que está acontecendo aí, é um processo que já viu mais de agora, que vai acontecer. Com certeza. Está todo mundo aqui junto pagando a mesma conta. E é isso, boa sorte aí a todo mundo, parabéns, quero ver o fim de vocês, se possível, e obrigado aí. Obrigada a você, Paulinho. Leiva? Então, eu gostaria muito de agradecer, né, e parabenizar também mais uma vez o Centro Afro-Carioca de Cinema, e apesar dessa diversidade aí, conseguir manter o encontro de cinema negro, Exózio, Muguru, África, Caribe e outras diásporas, que a gente pode dizer que é o maior da América Latina, e, assim, acho que, infelizmente, é o que é possível, mas que também a gente vai experimentar uma nova forma de apresentar os cineastas e os filmes, né, então só tenho a agradecer. A gente que te agradece muito, Leila, né, a presença por vocês no festival, os filmes, e tudo. Tobias, aí depois Tobias, Elvis. Queria agradecer pela oportunidade de conhecer tanta gente bacana, competente, ouvir outras histórias, é uma graça estar aqui com vocês, e como o Paulinho falou ali, eu acredito que todos nós vamos sair mais potentes dessa diversidade, e vamos protecer ainda mais para a nossa realidade. Obrigada. Elvis? É um prazer estar aqui com vocês, né, representando o Sol Baixada, e espero que nas próximas vezes nós possamos nos encontrar todos presencialmente, em novas produções, e rodando por aí com esses filmes maravilhosos. Tomara, presença, eu tenho que ser louca para encontrar vocês, né, muita gente aqui que a gente não se vê, enfim, muita gente para conhecer pessoalmente, com certeza. Pedro? Bom, agradeço muito a curadoria da Mostra, para a gente é um prazer, agradeço em nome do Frágil, em nome de toda a equipe, do Coletivo Abrupto, que foi o coletivo que realizou esse filme, e é um prazer enorme ser mais uma história entre tantas outras histórias incríveis que estão sendo mostradas aqui, e espero contribuir também com mais um tema entre tantos temas incríveis que estão sendo colocados aqui, que são necessários, e em breve a gente vai estar se fortalecendo aí cada vez mais juntos, e em breve a gente está se abraçando. Valeu, Pedro. Obrigada, um forte abraço aí no Coletivo. Gabriela e Juliana. Queria parabenizar, né, cada um que está aqui, e também agradecer a oportunidade de estar, né, exibindo o filme no Idósimo, que é uma grande diferença para mim, né, e acredito para todos nós aqui. e que a gente possa, né, continuar fazendo esse contramovimento do apagamento de nossas histórias, né, que a gente possa continuar registrando aquilo que a gente tem de mais precioso para a nossa cultura, e que o audiovisual permaneça, né, que a gente continue realmente preservando a nossa memória e também criando novas memórias para o futuro. com certeza. Gabriela? Quero muito agradecer também, foi muito bom ouvir um pouquinho de cada filme, a gente ficou aqui super animada para assistir todos eles, assim, que incrível, que incrível, sou muito fã de documentário, muito bom saber que, enfim, as histórias estão sendo contadas, né, assim, histórias que são super importantes, são super relevantes para a nossa identidade, para o fortalecimento da nossa cultura, enfim, muito feliz mesmo de ouvir todos vocês aqui falando, quero muito assistir, agora vou ficar esperando a data para conseguir assistir todos os filmes, parabéns, parabéns mesmo, pelo festival também, e é isso, como todo mundo falou, espero que a gente consiga se ver pessoalmente para celebrar esses registros, né? Com certeza, Gabriela, então assim, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, e que bom estarmos juntas, juntos e juntes, e em breve a gente se encontra pessoalmente. Até. 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 Tchau.